Oi pessoal, tudo bem? 19 de abril, dia do índio, texto lido pelo aluno Felipe Colonhese. Mora numa tribo contente e feliz, caçando e pescando e comendo raiz. O sol é o Guaraci, a lua é o Jaci. A língua que ele fala é o Tupi-Guarani. Foi ele o primeiro habitante do Brasil, salve o dia do índio, 19 de abril. Parabéns Felipe, ficou muito lindo.